A campainha da minha porta tá tocando E o oficial do fórum me intimando Ela me deu gai e ainda foi da queixa Se é pra jogar o jogo vou botar cartaz na mesa Foi legítima defesa, seu juiz Antes de decretar a minha sentença Quero que o senhor saiba da minha inocência Ela espancou meu coração primeiro Seu juiz, cuidado não se iluda com tanta beleza Essa é a arma dela, é minha fraqueza E eu trai em legítima defesa E eu trai em legítima defesa A campainha da minha porta tá tocando É o oficial do fórum me intimando Ela me deu gai e ainda foi da queixa Se é pra jogar o jogo vou botar cartaz na mesa Foi legítima defesa, seu juiz Antes de decretar a minha sentença Quero que o senhor saiba da minha inocência Ela espancou meu coração primeiro Seu juiz, cuidado não se iluda com tanta beleza Essa é a arma dela, essa é a arma dela, é minha fraqueza E eu trai em legítima defesa Seu juiz, antes de decretar a minha sentença Quero que o senhor saiba da minha inocência Ela espancou meu coração primeiro Seu juiz, cuidado não se iluda com tanta beleza Essa é a arma dela, essa é a arma dela, é minha fraqueza E eu trai em legítima defesa Ilegítima defesa Eu trai em legítima defesa Eu trai em legítima defesa